Tanqui-xiqui-taqui-xiqui-taqui-xiqui-taqui Uhul! Tô roca hoje, faz um uhul, vai. Vai hoje, hein, si uhul. Esse uhul foi muito ruim. Boa tarde, bem-vindos. Mais um Tarde Top pra vocês. Mais uma tarde juntinhos, comigo e com ela, Nani Venancio. XL maravilhosa, Brasil. Chega perto, vem. Só vem, hein, que o programa hoje promete. Cheio de convidados maravilhosos. A primeira pauta é super interessante, hein? Artesanato, a gente adora, né? Volta às aulas, mochilas e lancheiras customizadas. Dani Delinsky vai mostrar pra gente, ensinar a fazer aquelas mochilas lancheiras, que é bacana, né? O diferencial. Deixa a criança com aquela carinha só única, assim. Bem exclusivo. Minha filha adora fazer tudo de manual. É bom que vai com o tempo, usando a criatividade. A criança trabalha junto com a mãe, brinca, curte ao mesmo tempo, faz um estilo próprio. A gente não bateu, vem. Gi, verdade. O salto tá acabando, né? Não quer mais bater. Eu venho aqui te visitando. Venho aqui e te bato. Olha só, e tem muito mais também. Olha só. O evento a virada existencial. Wilson Monteiro, meu bem. Virada existencial. A gente vai tentar entender hoje. Umas pautas super interessantes, hein? A gente agora... Tem também meditação. É, a gente vai fazer uma roda, gente. Porque é... Vou falar aqui por experiência, tá? Eu tô meditando agora e tá mudando minha vida. É muito sério. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, gente. Imagina eu meditando. Eu sou uma pessoa agitada, ansiosa, enfim. E a meditação... Não é que eu deixei de ser agitada, ansiosa. Mas parece que as coisas vão ficando mais... Naquele momento é mais... Sabe, uma embaixo... Você consegue deixar tudo organizadinho na cabeça? Porque a mente fica, né? Uma bagunça lá dentro. Então a gente vai bater um papo sobre isso. A importância do descanso, do foco, da meditação. De tudo que é coisa boa. Com a Luísa, né? Luísa. Luísa que tem cor. A Luísa e o Will Monteiro também. Mindfulness. Mindfulness. Interessante. Você não medita, né? Medito. Eu sou muito... Há muitos anos... Eu faço sozinha. Qual que você faz? Não. E tem meditação guiada? Tem a transcendental? Eu faço a transcendental, mas tem várias outras. Faço sozinha. Faço essa guiada. Pratico há muitos anos. Desde adolescente. Eu tenho o meu estilo. O meu ritual. O seu de viagem. Aquele momento bacana. É bom que a gente vai... Bem bacana. E também hoje vem um assunto muito interessante para você que está em casa. Enxaqueca. Oh, ninguém melhor do que eu. Rainha da enxaqueca. Para falar para vocês sobre enxaqueca. Que dor é essa, meu Deus? O doutor Márcio Natan vai esclarecer as nossas dúvidas. Qual a diferença de dor de cabeça para enxaqueca? Tantas dores. Tantas dores de cabeça. Eu quase não sinto. Vou confessar. Sorte sua. Sorte sua. Tudo isso e muito mais. Sorte top, porque está começando já, já. Vai. Meu Deus do céu. Olha o brilho. Olha o brilho da convidada. Anitta, que se cuide, meu bem. Por favor, vem aqui mostrar esse louco, gente. Para todo. Quem vem? Quem vem nela? Olha ela. Olha, não me deixe enganhada assim a primeira vez, gente. Dani Delinsky. Bem-vinda para a Volta Pela. Obrigada. Só queria mostrar o seu look porque está belíssimo. Obrigada. Resolviu, viu? Eu sou do brilho. Bom, vamos aprender a fazer as mochilas, lancheiras customizadas. Isso. Trazendo mais uma ideia dentro da costura criativa, que eu acho que é um mercado que tem muita possibilidade. Trazer essa ideia da gente customizar também as peças que a gente produz dentro do artesanato. Ou também se divertir com as crianças em casa e também, por que não, dar uma cara nova ao que já foi usado. Eu gostaria dessa história de costura criativa. Explica para a gente como que é o seu trabalho. O meu trabalho é ensinar pessoas a costurar, mostrando que qualquer pessoa consegue costurar sem achar que, sabe, passar uma linha na agulha. Não sei passar, consegue costurar. Esse é meu trabalho, ensinar pessoas a costurarem por hobby, por terapia, para empreender. É bacana. E isso é o que eu faço. Boa. E hoje a gente vai ensinar as lancheiras e as mochilas. É, eu trouxe algumas... Olha que bonita aquela máquina dela lá, gente. Você viu, gente? Como é que chama? Cada uma deve ter um nome, né? Um modelo. Isso. Existem várias máquinas no mercado, mas assim, quando eu comecei, a gente normalmente começa com a máquina mais simples que a gente tem, né? Sim. Porque também é aquele negócio. Às vezes a gente começa a fazer artesanato e é tudo impulso. É só faz aquele barulho, taqui, taqui, taqui. Que dá da minha avó, gente. A gente lembra da avó logo quando eu escuto o barulhinho. É, então. Mas hoje em dia as máquinas novas são muito mais silenciosas. Não faz mais barulho. Não faz mais barulho. Não, nada. E a gente pode começar com a máquina mais simples. E muitas começam com a máquina da avó, que tava paradinha lá no canto. Sabe? Sim. Aí fala, minha avó tinha uma máquina. Porque muitas vezes... A minha mãe, gente, vou confessar. Um beijo, mãe. Linda, maravilhosa. Tomara que esteja assistindo. Ela adora costurar, mas ela fala, mas eu tenho que comprar uma máquina, hoje em dia é caro. Precisa comprar a máquina pra começar? Pra começar, não. A gente consegue fazer com a máquina que tem. E eu sempre falo, no início, naquele impulso, não é legal sair investindo, né? Porque eu já passei por todas as áreas do artesanato, desde pequenininha. Ai, pai, quero fazer bijuteria. Pai, quero fazer pintura em pano. Pai, quero fazer crochê. Aí, meu pai comprava tudo e era tudo fogo de palha. Aí, não usava nada. Então, se a gente sai investindo em máquina, né? Tipo, ah, eu quero a melhor máquina. Aí, investe numa máquina cara e aí abandona. E abandona. Então, pra quem tá em casa agora assistindo a gente, presta atenção. Você que sempre teve vontade de mexer com costura, com artesanato, coisas manuais. Tá aqui, ó. Dani vai dar um conselho maravilhoso. Vai, Dani. É isso aí. Eu acho que a gente pode começar com o que tem, né? E, assim, eu tenho milhares de alunas que começam com a maquininha mais simplesinha. E o legal também, dentro do artesanato, não é só o ato da gente fazer. E também a arte que a gente tem de possibilidade de recriar, né? É, colocar a sua identidade, né? É, né? De dar o novo. Eu sempre fui envolvida nessas coisas, sabe? Ai, cansei da roupa. Vamos lá, vamos tingir a roupa. Aí você tinge, né? Veio a época do... A minha mãe, assim, costura. Ela corta a manga, ela coloca babado. Isso. Ai, o vestido é longo, vamos deixar ele um midi, passa uma costura. E foi assim que eu comecei. Quando eu ganhei uma máquina, eu ganhei da minha mãe. Há 10 anos atrás. Ela me deu, o que você ganha de aniversário? Falei, eu quero uma máquina de costura. E ela me deu uma máquina muito simples. Que bacana. E a intenção era fazer ajuste de barrinha. E aí, tô aqui hoje, produzindo e fazendo tudo isso. Muito bacana. Vai capacitar. O foco é capacitar mulheres para gerir o seu próprio sustento. Ela dá cursos gratuitos e pagos no YouTube também, através da costura. Isso. Ensina a lidar com as agulhas e tecidos na confecção de materiais escolares. Muito bacana isso. Porque os filhos da gente, eles têm muito orgulho de confeccionar qualquer coisa. Sim. Eu já comprei aquelas miçangas para minha filha e ela adora. Então, você pode comprar a pulseira que você quiser. A pulseirinha que ela fez, ela tem muito orgulho. Ela não tira do braço, gente. É real isso. Experimente vocês aí em casa também com o filho de vocês. Porque dá orgulho. Porque foi eu que fiz. Não. Aquela coisa... Não. Eles falam... Os meus filhos, quando usam, né? As coisinhas que a gente faz, foi a mamãe que fez. Eles têm um orgulho maior de falar. E eles também colocam a mão na massa, né? É. É muito legal. Vamos ver o que a gente vai precisar. E, ó, gente, lancheira, mochila, que negócio que tá caro. É. Também, né? Não tá diferente do resto, né? Do café, enfim. É bem isso. Eu trouxe aqui algumas sugestões. É lógico que aqui, né? Na pauta do programa e tudo mais, não cabe ensinar todo o processo de criação. Então, a gente vai trazer uma ideia, mas no canal do YouTube tem todo o passo a passo. Já fala o seu canal, já vai chamando a galera. Isso. Descomplica com Dani Delins. Que eu só digitar no Google Dani Delins, que vai me achar e vai aprender mochila. Lancheira tem inúmeros modelos pra ensinar. E aí, aqui, ó, eu trouxe essa proposta, que é essa proposta dessa lancheira, né? Que também traz essa visão que a gente pode pegar a lancheirinha do ano passado. Porque abrir uma costura é muito fácil, né? Qualquer um consegue abrir a lancheira. Então, se a gente analisar a peça, a gente consegue ver que por dentro a gente tem a costura. Fazendo uma abertura, a gente consegue colocar um rabinho, a gente consegue fazer a costura dos olhinhos da peça, colar o olhinho de boneca, dar uma cara nova pro que já existe também. Gente, tão diferente as lancheiras, né? Na minha época, é dura aquela lancheira, né? Lembra? Que tinha garrafinha. Oh, saudade da escola, gente. Beleza. Como que faz pra tirar a costura, então? Você já mostrou aqui. Então, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, né? Tem que comprar alguma coisa especial? Tipo, essa tesoura, por exemplo. Eu vi que ela é toda estilosa. Ela tem um diferencial dela, né? Sim, a gente tem, eu uso, é porque assim, ao longo do tempo a gente vai adquirindo as coisas. Que vão facilitando a vida da gente, né? Com qualquer tesoura dá pra fazer, né? E até você tava falando das coisas com a criançada. Olha que legal essa ideia da gente jogar glitter dentro de um plástico. E como é que você faz pra jogar aqui dentro? Aí você só abre a lateral, ó. Até deixar aqui aberto, ó. A gente só faz uma aberturinha. Vamos fazer devagarzinho pros meninos pegando cada detalhe. Faz um buraquinho qualquer aqui, ó. Tira a costurinha, lógico, tira com cuidado. Abre, joga glitter. Dá pra jogar miçanga, que tá na moda, a criançada adora. Que legal! E como que você fecha depois? Depois fecha com uma costurinha, ou a mão, ou na máquina, na lateral. Isso aqui é um viezinho de acabamento. Você só fecha aqui, ó, e esconde onde foi aberto. Tá, mas vamos entender. É uma agulha diferente que precisa. É uma máquina diferente, nesse caso aqui. E não. A gente consegue fazer na agulha a mão. Uma agulha mais grossa de costura de casa. Você trouxe a agulha pra mostrar pra gente? Que a gente tem que mostrar aqui tudo. Não, eu vou mostrar aqui, ó. Mostra aqui pra gente. Mas seria uma dessas agulhas de costura, tá? Então, ó, gente, dá pra fazer. Dá pra você colocar miçanga, glitter. Isso. E costumizando. Em lojinhas de armarinho, assim, ó. Até eu não sei se ele consegue chegar aqui, mas eu tenho uma agulha na máquina. É uma agulha de um calibre mais grosso. Porque aqui, eu vou... Ah, tem uma solta aqui, ó. Vai procurando aí, a gente vai mostrando. Olha lá que legal. Boa, garota. Então, pro plástico tem que ser uma agulhinha mais grossa. Oh, vem. Quem vem? Ricardo, olha, povo rápido, viu? Pro plástico, pro sintético. E o legal que você me perguntou de materiais, dá pra fazer com feltro, dá pra fazer com EVA de papelaria. E aí, esses conseguem, como são materiais mais maleáveis, dá pra costurar normal com uma agulha dessas que a gente faz ajustinho em roupa em casa. Tá, a linha que você usa? E pode usar a linha de algodão, a linha que tiver. A linha que tiver, você pode usar. Tá bom. Eu gosto de dizer que na costura não existe muita regra, né? Porque o nome é isso, é criatividade. Então, por isso que a costura é criativa. Isso, por isso que a costura é criativa. Não, a regra, ela é apenas um detalhe técnico, mas a gente pode se reinventar. Aí, aqui, o que eu trouxe pra mostrar de ideia é justamente isso aqui, ó. Você vai fazer o que agora? Vai fazer essa aqui. O apliquinho, olha. Esse aplique, gente, ela vai ensinar. Quem chegou agora, estamos ensinando a fazer lancheira, mochila, customizadas com a costura criativa da Dani. E lá no canal tem todo o passo a passo pra quem quer aprender e começar do zero. Dani, eu quero montar do zero. Então, lá eu falo onde você adquire o material, que material eu sugiro, o que é melhor do térmico. Por exemplo, aqui você vai ter que contar os seus segredos. Além da roupa com brilho, claro, né? Esse material é qual? Isso é um material sintético. Diferente desse sintético, que a gente tá acostumado, já teve alguma jaqueta que esfarelou? Uma bolsa que esfarelou? Menina todas, vou contar. Todas esfarelam com o tempo, nunca vi. Então, esse é um material sintético. Aquele que esfarela também é. A vantagem desse é que ele tem base em PVC. Então, ele não passa por esse processo de hidrólise que esfarela. Então, a durabilidade é altíssima. Tá, e como chama? Sintético. E aí, você encontra em lojas de materiais sintéticos e se digitar Dani Delins, que aí no Google tem a minha loja, a gente vende todos esses materiais. Boa. Vamos amar a minha amiga parceira, Nani Venâncio. Porque é só de olho, amiga. Como é que estão lá as bolsas, as mochilas, as lancheiras das suas filhas? Ah, não, só uma usa, né? Terceiro, né? Não usa mais, né? A Maná já tá com 26, já tá executiva, a Moira tá com 12. Já tá naquela idade, assim, que ela mesma arruma. Mas antes, elas gostavam muito de criar, desenhar, colocar penuricalhos, cheio de esses... Como que fala? Esses negocinhos de pendurar, badulac. Era cheio. Peçanga, tudo. Você ajudava ou elas gostavam, elas eram mais independentes? Amiga, eu falo a verdade, elas são meio enjoadinhas, assim, sempre gostaram de fazer sozinhas, eu acho que o gosto de filho não é o gosto da mãe, mas é interessante, mas ó, olha os convidados aqui, ó. Gostei, já apresenta os convidados. Olha, gente, eu tô meditando. Olha os nossos convidados aqui. Estou agitada, mas tô meditando. Beijo, viu, Dani? Você tá arrasando aí, gata. Obrigada, um beijo. É poderosa ali ensinando. Luísa Bittencourt, o Wilson Monteiro, nossa pauta aqui vai ser da meditação, meu amor, a virada existencial. Saúde mental é a palavra do mundo no momento. Acho que todo mundo precisa. E a gente, com esses dois convidados aqui, a gente vai conseguir entender um pouquinho onde a gente pode ajudar as pessoas, né? Essa virada, eu acho que veio exatamente pra ajudar tantas pessoas nesse momento, viu? Arrasa aí. Eu não sou de novo. Bora jogar, ó, gente, eu juro. Eu medito. Nani, vê não, você também medita, né, Nani? Você precisa mais ainda, Nani. Você precisa meditar. Você medita, Dani? Não, nem um pouco. Ai, jura, você é agitada? Muito! Então você vai aprender, entendeu? Daqui a pouquinho, meditar, descansar, aprender tudo. Treinamento de pessoas, você também acha. Quem tem saúde mental, tem tudo. Não adianta ter, né, dinheiro, enfim, um bom trabalho, se você não tem paz de espírito, não consegue centrar. Voltamos aqui. Tá vendo como eu tô centrada, Nani Venâncio? Olha só, viu? Lancheiras! Customizadas, em mochilas. Olha lá, Danani, a gente não ensina só peças pra crianças, tem bolsas lindas pra mulherada também. Eu vou confessar, eu adoro essa época de início escolar, porque o cheiro do caderno, colocar o nome dela, ainda mais até o primeiro ano agora. A lancheira, eu faço questão que ela escolha a lancheira bonitinha, a bolsa, porque vai acompanhá-la o ano inteiro, né, o aprendizado, tá marcando a vida dela, são memórias, né, que ela vai ter, então eu acho importantíssimo. E o legal da costura é justamente isso, né, que a gente participa ativamente, porque a gente tem a possibilidade de fazer personalizado com o nome, na cor que quer. E ela quer tudo. É, então é muito legal. A minha filha pediu a etiqueta do TikTok. Dá pra colocar se eu quiser? TikTok, meu amor. Seis anos. A gente consegue, tem algumas artes dentro do artesanato, que chamam sublimação, que consegue fazer impresso a loginho do TikTok com o nominho dela e costurar em frente da mochila que você comprar, o que você mandar fazer. Dá pra fazer toda do TikTok aí, o céu é o limite. Vamos voltar pra essa, olha que eu tô no foco, os convidados estão ali só me observando, ver se eu tenho foco na vida, ó, vamos voltar a fazer essa lancheira, Dani tá ensinando aí. Essa ideia eu trouxe pra quem quiser dar uma carinha nova pro que já tava em casa, sabe? Ou quiser aprender, vai lá que vai aprender também, ó. Eu peguei um cone, qualquer coisa arredondada. Pode ser um copo. Um copo, um pires, um pratinho, qualquer coisa. E outra, é legal, eu gosto de dizer que o oráculo, o Google, ele tem muito desenho para pintar, sabe? Ah, e sua filha... Nossa, é boa em cortar isso aí direitinho, ó. Ó, sua filha gosta do TikTok? Adora. Pega a arte do TikTok, transfere ela pra um papel e recorta e cola ali, ó. Já deu uma cara nova, sabe? Então, a gente tem tanta possibilidade. Ó, não vai não, tá? O diretor João falando que eu que gosto do TikTok, eu gosto, mas a minha filha também gosta. Eu juro que ela pediu TikTok, o adesivo da lancheira. Muito legal. Então, ó, eu tô usando material sintético, mas também essa opção pode fazer com feltro, com EVA, não precisa se prender a um único material, né? Eu trago tudo no sintético aqui, ó, pra criar a ideia. Já foi criando a carinha aqui, ó. Ó, já foi criando uma carinha. Que cola você tá usando? Eu tô usando colinha de artesanato, ó. Essa colinha, ela é estilo uma cola couro. E aí a gente consegue colar. Quem tem a máquina, eu prefiro que faça daí na costurinha. Quem não descostura, não descola de jeito nenhum. Não tem o perigo dessa cola ressecar com o tempo, ou a criança na escola puxar. Mas também descolou, cola de novo, né? A vantagem é essa. Boa, já faz outro modelo, já inventa, já cria na hora, né? Isso, ó. Então é muito simples, ó. Eu passo a colinha aqui, ó. E aí a gente já cola esses olhinhos. Sim. Ó, já cola aqui. Cola aqui, ele demora um tempinho. Então talvez aqui... Cheiro forte, né? É, ela, ela, essa colinha, ela tem até, eu vou pedir pras mamães que forem fazer junto com as crianças, que deixem longe do alcance, né? Porque toda cola, ela tem uma certa componente químico, né? Então é bom cuidar e fazer junto. Esse é o gostoso. Ah, com certeza. A senhora já não vai lembrar pra sempre que fez a própria mochila, a própria lancheira. Mamães, criem momentos com os seus filhos, memórias. É isso que vai dar força quando eles crescerem e vier os desafios da vida adulta. Essa azul, aquela mochilinha do panda, eu fiz pro meu filho. Minha filha é uma panda também. Nina, ele tá dormindo com essa mochila. Pra eu trazer pra cá, eu tinha que pegar escondido. Você viu? Olha o conjunto que eu fiz pra ele. Aí aqui tem o estojo. Você fez? Olha que bacana, gente. O estojo de pirulito. É assim que ele vai pra escola, com lancheira de balé e estojo de pirulito. Ai, você tirou a lancheira e o estojo da criança? Não acredito. Sim, tirei pra mostrar, né? Preciso trazer. Aí ele quis. E aí eu trouxe escondidinho. Ainda bem que é aula só, semana que vem. A criança tá vendo lá, agora tá chorando. Ó, aqui, aí dá pra fazer coraçãozinho, como eu te disse. O que você quiser, né? Isso, o que você quiser. Ah, eu quero um coração grandão, eu quero um coração pequenininho. Né? Olha a pessoa. Gente, minha filha vai amar fazer isso. E é muito divertido fazer. E essa tesoura, onde eu consigo? Porque uma tesoura normal eu não consigo, né? Cortar um... Consegue. Consigo? Assim, o legal é que eu gosto de dizer assim... Porque ela tem a ponta fininha, né? É, essa aqui ela tem uma ponta bem afiada. Levanta pros meninos mostrarem. Ela é extremamente afiada, tá? Essa tesoura. Tem que ter cuidado, então, né? Mas o legal é a gente nunca usar uma tesoura pra tudo. Essa é uma dica. Ah, eu comprei uma tesoura pra fazer o meu artesanato. Use essa só pra isso. Não fica abrindo plástico, cortando papel, fazendo outras coisas. Mas qualquer tesoura consegue. A ponta fina é legal porque ela dá uma destreza, né? Pra gente fazer detalhinhos assim, ó. O acabamento, gente. Ó, vamos supor, tipo o coraçãozinho. Isso. A gente consegue um cortezinho mais preciso, olha. Quando a pontinha da tesoura é fina. Bonito. O coração combina com a minha blusa. Né? E aí, mesma coisa, a gente pode colar aqui, dar asas à imaginação. E aí, aqui, ó, eu tenho olhinhos de boneca pra fazer o olho real mesmo. Né? Ó, aqui, olhinhos de boneca. A gente consegue colocar tudo com colinha. Ó. Tudo com a colinha de couro. Que vende em qualquer lugar essa cola. Boa. Porque a lojinha de utilidade vende. Dani, pra quem tem caixa e fala, ai, mas será que eu vou gastar muito pra começar a fazer, né? A lancheira, a mochila. Quanto mais ou menos, assim, de investimento a pessoa vai precisar ter pra poder começar, sei lá, a fazer uma lancheira? Não só pro filho, mas pra poder investir, quem sabe, numa profissão. É, então, o kit todo, eu realizei ele um metro de material, três peças. Estojo, lancheira e mochila. Com um metro de material você consegue fazer. Um metro de material, do sintético, mais o forro, os detalhezinhos, vamos por aí que ele deve ter um custo na faixa de uns 80 reais pra fazer as três peças. Nossa, gente, muito diferente do preço da mochila. Eu tenho que comprar uma mochila nova, com a lancheira e o estojo, né? Isso. Ou seja, vale muito a pena investir também. E ainda sobra que dá pra fazer uma necessaire, um, sabe, uma clutchzinha. Os estojinhos, esses estojinhos aqui, ó, pra você ter ideia, são sobrinhas. Que a gente usa pra colocar maquiagem. É, pode ser necessaire, estojo. Isso aqui, a sobrinha, o tamanho é 30 por 30. É um tamanho assim, ó, é um negocinho de nada. A gente dá pra aproveitar tudo, então. Isso. Gosta o cheiro de coisas, de... Você aproveita pra tudo. Vamos colocar, fizemos os olhinhos. Os olhinhos a gente compra onde também? Os olhinhos, qualquer armarinho. Tá. Armarinho vende esses olhinhos, sabe? Tá. Aí coloquei os olhinhos. Tá dando pra ver, então. Isso, ó. Aqui eu mudei, eu vou fazer com o coraçãozinho. Nesse aqui, ó, que eu já deixei um modelinho costurado, ó. Eu fiz com bolinhas, tá vendo? Como se a baleinha estivesse batendo o rabinho e subindo gotinhas d'água. Sim. Né, então, esse é o legal da gente dar essa... Aí vai a criatividade, a imaginação da criançada que vai além, viu, gente? Vai, vai sim. Olha lá, então eu já coloquei aqui e aí, como eu disse, ai, Dani, eu adorei fazer o da baleia. Outra sugestão é vir com canetinha, dá pra fazer os cílios, sabe? Ai, tem tanta coisa que a gente pode fazer, dá pra fazer igual eu fiz no pandinho ali, o narizinho, o olhinho, fiz uma boquinha com costura, né? E aí ele fica assim, ó. E aí, pra pôr esse rabinho da baleia também, eu desenhei, sabe? Boa. Desenhei a mão livre, costurei e coloquei aqui, ó, a fibrinha. Dá pra usar. Nossa, você colocou uma fibra aqui dentro. Pra fazer volume, pra dar realidade. E aí é só colocar essa... Lembra a peça desvirada? Sim. A gente desvirou aqui, ó, eu vou até desvirar pra você entender, o pessoal de casa entender como é mais fácil. Às vezes você olha assim e fala, meu Deus, isso é muito difícil. Se eu desmanchar, nunca mais eu monto de novo. Não, monta assim. Porque é um material durinho, né? É, mas sabe o que é legal? É a gente realmente meter a mão e fazer, sabe? Tipo, ai, tem aquela peça, tá estragada, vou dar vida nova. Desvira a peça. Se você já acha que ela não tem utilidade... É que essa tá nova, gente. É. A mais usada, ela é mais molinha. Isso, aí você vai sem medo lá. Mas aqui também não tem problema, não. A gente desvira ela. Vai no soco, menina. Vai, vai. Olha aqui, ó. Eu vou desvirar aqui, ó. Quando a gente olha, isso aqui é todo o acabamento interno da peça, tá vendo? Ó. Boa. Mas se eu abrir uma costura, eu tenho uma abertura entre uma parte e outra. Seguinte, Dani, você vai continuar fazendo aqui. Ótimo. Mas antes, dá os seus contatos, o seu canal do YouTube. Vamos lá. Tem algum curso próximo? Tenho. Eu tenho cursos abertos pra quem é iniciante, quer iniciar na costura. É só acessar o site cursosdanidelinski.com.br. Lá tem todas as informações. Boa, tá na tela. De cursos liberados. E aí no Instagram, várias dicas. Tem dica no TikTok. Tá vendo? Dica de costura em um minuto no TikTok. Então, aí tá as redes sociais. Descomplica com Dani Delinsky no Instagram. Muito obrigada, viu Dani? Obrigada. Volte pra mostrar outras coisas. Você vai continuar fazendo que a gente vai mostrar no final como tá feito. Maravilha. Combinado? Bora lá. E agora a gente vai pra um comercial. Mas aguenta aí que no próximo bloco vamos falar sobre meditação, descanso, foco com profissionais altamente qualificados, eu e Nani Venâncio. Aguenta aí e a gente volta no próximo bloco. Tchau.